Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki, galera, bem-vindos a Oda em Vejo aqui no canal do Maka Mais, que eu apresento vocês comigo e galera, estou dando uma olhada aqui do último episódio para agora e eu decidi que quem eu conseguir fazer esse tabletário eu vou fazer, quem eu conseguir chamar como vassalo eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso diplomaticamente, tudo bem? Então, preciso desses caras, né? Você está onde? Você está aqui, você está aqui, esse cara aqui eu acho que eu já consegui fazer meu claim, posso chamar esse cara de volta, perfeito, tudo bom? Isso é ótimo para falar a verdade, talvez inclusive eu já chamar meus exércitos para cá, com um carinha a mais, perfeito, para cá, perfeito? Você está aqui, vou usar esses 10 regimentos lá em cima, com você eu quero, você eu consigo oferecer vassalização, então isso está ótimo, você não quer virar nem meu tributário, esse cara aqui é engraçado, né? Ele aceitaria ser meu vassalo, mas não quer virar meu tributário, é tipo isso, esse cara aqui não aceita ser meu vassalo, mas aceita tributário, então vou tributar ele primeiramente, perfeito, ok? Esse cara aqui aceita ser meu vassalo, não me parece, esse aqui aceita ser meu vassalo, esse aqui é tributário, então perfeito, mutário, perfeito, ok? E agora eu vou sair oferecendo alianças, vou ser vassalização, perfeito, então aliança, maravilhoso, você também vassalização, então aliança também, por favor, ok? Acho que isso me deixa no meu limite, eu tenho que trabalhar com aqueles caras lá primeiro, para depois fazer aliança com esse cara aqui, o problema é que eu sinto galera, que se eu não fizer ele... Só que se eu tributar, eu consigo vassalizar depois? Não, eu não consigo, não consigo, ok, vamos saber, não quero menos power, não quero menos power, cara, ninguém me dá pontos, só grana mesmo, ok, whatever. Então, esses tributários, eu tenho dois targets para fazer de vassalo, certo? Cadê? Sim, um é Ito e outro é Otomo, Ito é você, Ito é você, e Otomo é... Cadê? Você, perfeito, então tem esses dois caras aqui para fazer de vassalos, legal. Deixa eu passar um mês aqui, de calmeis. Entendido? Você vem para cá. E você vem para cá, perfeito, ok. Posso se posicionar lá, o Brian Merge desse cara, eu vou aceitar, perfeito, eu sou um cara inútil, mas ok, eu não quero... Eu não quero aquilo ali não, eu quero minhas tecnologias, tecnologias administrativas, com certeza eu quero. Mas e agora eu quero meu próximo negócio, que é isso aqui, Influente Adias. Não precisar, hoje a gente medir a ideia de influência, eu vou pegar pelo menos dois coisas ali. Adoraria ter um cara da reputação diplomática, esse meu verdadeiro infinito, mas por enquanto não é possível. Inclusive, você aqui é meu aliado, vou fazer um problema com você, ok? O que você está fazendo aqui embaixo, estou fazendo aqui em cima. Vou precisar dessa spy network aqui, app. Para que eu consiga fabricar clãs ali. Esses caras devem estar sofrendo um atrito infinito. Eles, olha eles. Perdendo muito a grana, né? Bem, é o que é. Aqui seria interessante enrolar meu líder e deixar eles treinando aqui. Enquanto eu quero economizar pontos monárquicos. Esse cara está chegando aqui, beleza? Vamos lá, galera. Uau, que demora. Ok. O que? Tá, você consegue... Isso aqui não é uma província? Tá, como você está com esse cara, eu consigo declarar guerra antes... É, vai dar certo. Vai dar certo, galera. O importante é que vai dar certo. Real marriage. Já tomo, ok? Isso aqui eu posso abandonar. Não preciso disso aqui mais. Eu tenho um clã aqui, isso é o suficiente. Quanto tempo para chegar? Ele vai chegar em 26 de junho. Demora pra caramba. É 26 de junho mesmo, exatamente. E agora nós já vamos declarar guerra aqui. Declarar guerra. Quero conquistar isso aqui. Tem que ver mate. É isso. Os caras aqui estão sofrendo atrito agora, né? Não tem problema. Assim que eu fizer a cinja aqui, ele vai parar de sofrer atrito. Não posso perder meus navios. Seria bem ruim. Tipo, bem ruim mesmo. Tá, 7% de atrito é meio muito. Vambora. 7% de atrito não dá pra tancar não, galera. Não dá de jeito nenhum. Vocês devem estar se perguntando. Ah, por que você está fazendo isso? Já expliquei. Na verdade é bem simples. É muito mais fácil conquistar territórios do que... É muito mais fácil fazer core, muito mais rápido do que exatamente colonizar um lugar, tá? Então se é mais rápido e eu conquisto aqui, significa que eu estarei mais próximo daqui. Eu estarei bem mais próximo daqui. É isso. Vamos lá, guys. O problema é que eu tenho que chegar na região do México rápido, galera. Bem rápido. Mais rápido possível. Isso aqui não tá rápido o suficiente, não. Não tá fazendo nada. Vamos ver se dá pra... Isso aqui aparentemente não dá pra ganhar grana. Uau, 39. É isso. Vamos fazer isso. Tô perdendo um Ducato. Só que dá pra diminuir um de dinheiro em alguma coisa. Não me parece. Talvez um pouquinho aqui no warm maintenance. Um pouquinho. Esse aqui tá sofrendo um atrito pesado aqui, ó. Uau, já tá em 9. Bota fuck. Não, pera aí. Caramba, que atrito é esse? 8.7. 8.5. Muito pesado o atrito aqui, galera. Tipo, muito pesado. Tipo, muito pesado. Razor Vortex deveria estar funcionando, né? Não mudou nada. Vou aumentar de novo. Ah, agora mudou. Ok. É, isso aqui não tá funcionando. Definitivamente já estava. Oh, meu Deus. Ah, Age of Reformation. Não é legal. Não é bom. Perdi todos os meus bônus. Inclusive, do Vortex. Deixa eu desativar isso aqui. Ah, ok. Pass. Eu quero... What? Why? Vou falar que eu não posso fazer ele de core. Tá zoando, pô. Tá zoando. Deixa eu ver uma coisa. Pior que você não tem claim nenhum. Deixa eu pensar aqui, galera. Galera, eu acho que a única chance aqui, tá? De eu expandir isso aqui o suficiente pra eu conquistar esse território. É se eu vi um cara do Colonial Range. Então, vamos demitir esses dois caras aqui. Esperar o check mensal e é isso. Ok? Colonial Range. Perfeito. E agora eu não consigo ainda? What? Isso me so estranho. What? Ah, ok. Agora sim. Agora sim eu consigo. Beleza. Perfeito? Maravilhoso. Além disso, eu posso demitir esse cara aqui também. Eventualmente eu vou fazer isso. Vamos fazer esse aqui de core. Vamos fazer esse aqui de claim. E... E... Filtro Solidate. Armamenta é isso no máximo. Vamos dar esse cara vindo pra cá. Provavelmente demora uma eternidade. Vamos chamar esse cara de Ito pra declarar essa guerra. Mais rápido. Ela tá fazendo coisa aqui ainda. Eu posso chamar ele de volta. O cara já tá saindo. Sai no dia 4. Chega lá no dia 25 de outubro. Sai no dia 4 de outubro. Por que esse cara tá saindo? Tipo, não faz muito sentido. Certo? Bom, whatever. Vou declarar a guerra. Força Migration. Não. Eu quero realmente conquistar esse lugar. Ok. Uau. Dia 22 de novembro ainda. Vai demorar tipo uma eternidade aqui. Eu não... Eu definitivamente não quero lidar com o Rest desse lugar. Tipo, seria muito ruim. Tipo, péssimo. Lidar com o Rest desse lugar. Então... Vamos fazer isso. Me descobriram aqui com o Spineatwork. Não tem problema nenhum. Eu quero melhorar a minha relação aqui com os meus assalos. Coreia é meu aliado. Meus futuros assalos, né? Melhor dizendo. O Tomo é o meu aliado. Pro Relations. Pro Relations. Eu quero... Enquanto eu acho que é isso. National Rest mais um? Não. National Rest mais um seria... Tipo, terrível. Cara, você é meu tributário? É. Ok. Legal. Então, core seu. Yay. Deixa eu proclamar você garantido. Deixa eu garantir você também. Quase 190 de opinião. Daqui a pouco, provavelmente, nós chegamos lá. Oferecer acesso militar. Esse cara aqui também. Maravilhoso. Ok. Daqui a pouco, esses caras se tornam meus assalos. 151 pontos. Eu ainda posso subir com a de opinião. Bastante. O Pro Relations ali tá tranquilo. E aqui quanto? Ah, isso aqui é Kyoto. Legal. O Pro Relations tá em mais 40. Ok. Deixa essas coisas acontecendo. Perdendo bastante dinheiro. Mas tô chegando ali nos nativos já. Isso é bom. 2.5 do Katz. Tem 7.6. Onde? Que província é essa? Essa província? Oh crap. Fala sério. 2 Unrash. Why? 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 Por que jogo? Você faz isso comigo? Tá. Esse Unrash não tá legal não. Definitivamente esse Unrash não tá legal. Muito por conta da... Da religião diferente. Tipo, muito por conta disso. Uma vez que esse core aqui termine... Talvez eu possa soltar vassalos aqui. Velho, qual que é o problema? Sério. Assim, você quer fazer o falir logo? 10 do Katz, tô fazendo 17. A falência vem aí... Rolê, 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 rolê... Isso aqui não termina também, né? Tipo, impossível. Anesco, o meu range. Preciso que esse core aqui termine. Demora... Até 508. Ok. 2 anos. Invari travel time de 25. Tá bom, né? Whatever. Toma. Ok. Obrigado. Analisando. Isso aqui. Grana. Ah, você não quer se entregar. Faz sentido. Peguei sua capital, mas você não precisa se entregar. Ok. Faz muito... Ah, agora tem você em algum lugar. Ah, um outro cara ali do outro lado. Ok, vamos lá também. Ninguém tinha visto que ele tinha entrado na guerra. Mas ok, vamos lá. A gente faz esses de lá também. Bom que esse cara aqui provavelmente também vai me dar dinheiro. Dinheiro ou reparations? Ah, talvez eu queira você. E grana. Talvez. Talvez seja isso. Vamos pegar uma ideia. Vamos pegar isso de Liberty Design. Liberty Design é sempre bom. Beleza. Eu posso fazer isso aqui, mas eu não vou fazer porque Boost está em 40. Oh, caramba. Eu esqueci de ativar outro negócio, galera. Vamos ativar isso aqui. Para subir isso aqui para 45. Mosquei aqui, mas tudo bem. Também que a gente tem que estar fora de guerras também, né? Já vai dar certo. As caras estão quase lá. Quase na pontuação que eu preciso. Ah, meu colonizador está safe. Eu estou perdendo 3 do Catos ainda. Uau. É muita grana. Daqui a pouco eu vou ter que gastar alguns pontos aqui, né? Na verdade, talvez eu já devesse fazer isso. Ok. Péssimo gastar pontos nos administrativos assim, mas se eles, vai descer. Se a inflação vai, tipo, me destruir. Ok? Paz, grana, etc. Isso aí. Tchau. Thank you very much. Perfeito. Eu vou pegar agora. Na verdade, fica quieto aqui. Porque aquele cara, ele vai... Eu não preciso fazer paz com você. Antes, deixa eu aumentar a autonomia aqui. Que eu não quero lidar com... Isso aqui. Separatistas. Hello there. 3-3-3. Ok. Pode ser. Não é o ideal, mas pode ser. Poderia ser pior. Isso aqui não vai terminar, não. Oh, crap. Muito tempo, galera. Muito tempo. Já está em 507. Eu já queria estar no México. Mais 10 do canto aqui. É nóis. War. Unrest. Eu vou... Não vou em lugar nenhum. Vou falar a verdade. Tudo que me interessa agora é o meu Colonial Range, galera. Preciso aumentar meu Colonial Range. Essa é a verdade. É isso que eu preciso. Pior das hipóteses... Ah, o cara do Colonial Range já está ali. Hum. Não se explica por que eu estou perdendo 3 do canto. O cara que custou 1,5. Na verdade, eu estou perdendo 1,8. Continua ruim do mesmo jeito, né, galera? Vamos, guys. Ah, eu preciso muito... Ah, deixa eu fazer meus vassalos. Vamos exportar os... Aí você, se torne meu vassalo. Como você não tem diplomata para mandar? Pronto. Yes! Agora você. Se torne meu vassalo. Yes! Aumentem meu poder. Me paga em taxas. Aí você, se torne meu vassalo. Não quero, né? Aí você, se torne meu vassalo. Também não quero. Acho que caga. É hora de declarar a guerra. Quer dizer, ainda não é. Mas daqui a pouco será. E você vai ser minha fonte de renda. Eu preciso colonizar mais dois lugares aqui, né? Para... Fazer uma colônia aqui. Fazer uma colônia aqui não seria ruim, eu acho. É, não seria ruim mesmo. Toma esses caras de volta. Perfeito. Continua melhorando minha relação com o Pink. Elder. Yeren. Ok. Coreia, talvez. Acho que não, né? Coreia já está muito bem. Muito obrigado. Nossa relação, ok? E aí? Core, come on. Ok. Maravilhoso. Maravilhoso. Colônia Orange. Yes! Yes! Eu consigo colonizar exatamente ali. Isso aqui é um portão centro de comércio, né? Um portão centro de comércio, tá? É, ok. Vamos para lá, então. Ah, galera. Maravilhoso isso. Quando você consegue chegar aqui? Deixa eu ver. Um portão de 509. É tipo um ano para ir lá. E esse cara consegue chegar ali em quantos dias? 279 dias. Praticamente um ano. Cara, isso aqui demora exato. Tipo, não. Tem mais. É, eu vou chegar mais ou menos na mesma época. Então só vai. É isso. Problema é encontrar nativo no meio do caminho. Mas ok. Vai dar certo. Unir o Japão? Definitivamente não. O que que isso vai fazer? Abolir o Shogunato? E o governo do Oda vai... Vai me transformar num reino. E todos os DMOs do Japão vão se tornar independentes. Nós vamos perder todos os quadros das províncias. Todo DMO vai abolir o DMO. Eu vou obter novas missões e me tornar um Japão. Definitivamente não. Com certeza eu não quero isso. Cara, eu não quero. A Coreia como inimigo. Sorry, mas eu realmente não quero. Esses navios aqui deveriam estar... Deveriam estar explorando. Vamos explorar aqui. Thank you. Ah, é lindo poder... Inclusive... Ah, ok. Tá certo. Preciso dessa província. Preciso muito dessa província. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Flames, ok. Prestígio estabele... Uau, estabele... Uau, pera aí. Unidade maravilhosa. Me dói um pouquinho eu gastar pontos a mais aqui, mas ok. Se não vale a pena. Na verdade, me dói muito, tá, galera? Um pouquinho ali foi... Tem lugares para eu converter. Eu não vou converter ainda. Não me interessa converter esses lugares. Deixa eu olhar aqui. Religião aqui. Totemista. Totemista. Totemista, ok. Só para ter uma ideia, para eu converter isso aqui demorando há quanto tempo. Tipo, eterno, né? Vamos lá. Cheguei aqui, por favor. 0.34 do Catos. Mas eu preciso desse cara do Colonial Range. Estou quase no México, galera. Chegar lá vai estar verdinho, né? Tipo, todo... Uau! Grana? Obrigado. Tamo junto, Coreia. É nóis. Ok? Ah, e não pode declarar guerra em nóis. Aí não, não. É... A Chicago. Na verdade, eu acho que eu quero declarar guerra em Chicago, sim. A Chicago tem alguns lugares interessantes aqui e eu acho que eles não têm aliados, certo? Yep. Então, com certeza eu quero declarar guerra em vocês. Vou atravessar isso aqui. Ok. Hum... Tanto faz. Acho que vou pegar... Satsuma como objetivo. Deixa eu ver um lugar mais desenvolvido. Eu acho que é Satsuma mesmo. Yep. Satsuma, definitivamente Satsuma. Satsuma, ok? Hum... Quero metade aqui, metade aqui. Aí vocês vêm pra cá. Meus vassalos, me ajudem, por favor. Cara, isso aqui poderia estar acontecendo, Tomo. Poderia estar fazendo isso aqui, essa zoeira aqui. Isso tá legal, cara. A sua parte. Você não tá sendo gentil. Tipo, você deveria estar me ajudando, não? Tô fazendo essa zoeira aí, pô. Tá, meus vassalos não vão me ajudar, é isso? Os vassalos são enfeite. É isso. Ok, né? Sabe qual que é o lado bom de vassalos com 10 mil, galera? Tipo, eu tô ocupando slot agora porque eu tenho um Royal Marriage com eles. Se eu não tivesse... Não ocupar de slot. Pessoalos, come on, mano. Oh, fuck's sake. Vou perder isso aqui. Sério? Cara, eu não queria perder meu exército. Quatro de Siege? What the fuck? Quatro de Siege? Uau. Falei, ok. Vamos pra cá. Você tem... Tipo, zilhões de aliados, né? Obviamente. Quando você chega lá? Quatro de Júlio. Quando você sai? Seis de Júlio. Ok. Cara, deixa eu olhar de novo. É, o Royal Orange tá de boa. Poderia chamar isso aqui de volta, mas que é uma província de 18 desenvolvimento. Acho que eu quero continuar a colonização do Royal. Quero. Acho que eu quero. Ah, você tá revelando pra mim, ok? Beleza, ok. O que tá acontecendo? Eu perdi meus regimentos. Meus vassalos não me arredem nada. Yay! Vassalos inúteis. Não adianta eu clicar ali por enquanto. Ela só serve pra pagar taxa, meu. Tipo, eu tenho um forte nível 800 ali pra fazer 6. Tá em Tech 7 já também. Eu acho que eu também estou em 7. Se eu não me engano. Deixa eu até olhar, galera. Tech 7, ok? Tá certo? É isso mesmo. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, eu acho que a gente consegue chegar no México e entender essa zoeira aqui, né? Acho que tá uma bagunça só. Olha isso. Uau. A guerra aqui significa guerra contra 38k. Vai ser bonito. Meu nome é Oaka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.